Sai da beira! Mãe, meu cachorro! Mãe! Vem, Fred! Mãe, meu cachorro, mãe! Vem, Fred! Vem! Ai, meu Deus! Vem, vem! Vem, vem! Ai, meu Deus! Vai não, vai não! Vem! Vem, Fred! Fred! Ai, mãe, meu cachorro, mãe! Mãe, Fred! Fred! Não! Já era! Não! Vai, Brad! Brad, não! Não! Mãe, meu cachorro, mãe! Vem, ele que foi pra mãe! Já era! Não! Vai, Brad! Brad, não! Mãe, meu cachorro, mãe! Vem, ele que foi pra mãe! Vem, vem! Vem, ele que foi pra mãe! Amor em 21, 2020, April Passed away, unfortunately, June 13, 2022 The Anderson family has invited people to join them To celebrate Bridges live Today, Saturday, June 18 In Freiburg showground Now, his last video was shared among social media users South African people were touched by this video And we as South Africans fell for Bridges family We saw how brave he was We saw how courageous he was And we'd like to extend our deepest, deepest condolences To his family Bridges was only two years old Two years old And the crocodile took his life Without even thinking twice As we can see in this video Bridges did have a chance to escape His untimely death But unfortunately, he didn't Condolences to Bridges family Condolences to Bridges girlfriend Wife Side chick Condolences to Bridges fans All over social media May his soul continue to rest in peace Vai da breira Mãe, my ex daughter Mãe Vem, Fred Vem, Fred Mãe, my ex daughter Mãe Vem, Fred Vem Ah, my ex Vem, Fred Vem, Fred Vem, Fred Vem, sadia Vem Vem Mãe, meu cachorro, mãe! 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 Brad! Não! Já era! Não! Vai, Brad! Brad, não! Não! Mãe, meu cachorro! Mãe! Vai da beira!